Nesse momento já é possível sentir os sinais da estabilização da economia? Quais são esses sinais? A resposta vem dos representantes das 25 empresas campeãs da 16ª edição do prêmio Valor Mil. Bem, a grande mudança é no nível de confiança. Nós já temos um consumidor mais confiante, empresários mais confiantes. Certamente isso vai ajudar as coisas a acontecerem. Mas nós temos que também entender que para essa mudança é necessário que hajam alterações nas variáveis microeconômicas. Menos desemprego, aumento da renda familiar, aumento da massa salarial. Então, certamente ajuda e nós vamos ter um final de ano um pouco mais promissor, vamos dizer assim. Olha, nós estamos muito otimistas com a retomada da economia. Eu diria que a gente ainda não consegue ver sinais muito perceptíveis. Ainda estamos em uma fase de turbulência política e agora eu acho que daqui para frente as coisas tendem a caminhar mais no eixo. Olha, no momento que nós estamos vivendo, ele pressupõe, a gente sente, conversando com todos os peers de mercado, que há uma volta, um resgate da confiança. Eu não quero dizer com isso que haja de fato uma execução, ou seja, isso se reverta em negócios na ponta, como nós chamamos. Então, eu acho que hoje é muito mais um sentimento de confiança misturado com uma expectativa de que as coisas sejam feitas de acordo com o que nós estamos pensando, o que o mercado imagina. Ou seja, endereçando as questões fundamentais e estruturantes para o Brasil voltar a competir. Bom, você sabe, a economia do Brasil é diversificada, então eu só posso falar da nossa área de dotação, que é o nosso segmento automobilístico. Como você sabe bem, provavelmente melhor do que eu, o crescimento é limitado nesse momento na estrutura automobilística e a perspectiva é que volte a retomar em um ano, talvez dois anos, pelo menos dentro do nosso cargo. Bom, a gente está na área de construção pesada, infraestrutura, então evidentemente vai ser uma das áreas que vai demorar mais tempo a retomada. A gente está com projeções de segundo semestre de 2017, ano 2018, começar a retomada tanto das obras públicas, assim como também das construções para clientes privados. Acho que tem indícios de retomada da economia, acho que o principal deles é a confiança do consumidor e a confiança do empresariado. Ambos subiram, ambos os índices subiram significativamente no último mês, indicam que tanto empresários quanto consumidores estão mais confiantes. A gente não acredita que essa recuperação vai ser rápida, a gente ainda acredita num crescimento do desemprego até o final do ano, estabilidade no primeiro semestre e depois queda do desemprego a partir do segundo semestre, mas esperamos que, a gente acredita que para que essa recuperação aconteça, a gente precisa de ajustes importantes, principalmente a aprovação da PEC que limita os gastos públicos e a reforma, dentre elas a principal da presidência.